Aos amigos da educadora que nos ouvem pelo rádio e nos assistem pela internet, pelas redes sociais, falamos aqui do bairro do Pinhal, zona rural de Limeira. O acesso é feito pela rodovia Limeira-Mogimirim, onde uma ponte de madeira está com sérios problemas, a ponte praticamente condenada e ontem mais um caminhão acabou tombando aqui nessa ponte, um caminhão que estava transportando um trator acabou caindo aqui devido à fragilidade desta ponte. Os amigos da educadora que moram aqui no bairro acabaram entrando em contato com a rádio para relatar o problema. Segundo eles, há pelo menos seis meses eles entram em contato com a prefeitura através do 156, e tem protocolos e todas as ligações pedindo que algo seja feito. Eu passei aqui, o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo pela internet, pelo Facebook ou pelo YouTube, eu passei aqui com a unidade móvel da educadora, que é um carro de porte pequeno para médio e eu fiquei com medo de cair aqui no córrego. O córrego é baixo, a gente vê aqui, é pouca água, uma água limpa, transparente, e deu medo de passar aqui na ponte. O pessoal está tudo aqui, a gente que entrou em contato com a educadora, a gente vai falar com a Bárbara Tetzner, ela que é moradora aqui do bairro, e ela vai contar para a gente que, acho que dois caminhões nos últimos seis meses, né Bárbara, vocês entraram em contato com a prefeitura com o 156, e até agora nada foi feito. Bom dia! Bom dia! Realmente, está complicada a situação aqui, ontem foi a gota d'água para a gente, que mora no bairro, porque infelizmente mais um caminhão aqui, um trator, estava carregado de trato para o gado, que é do meu sítio, e acabou tombando devido a esses problemas da ponte. Faz tempo que a gente entra em contato com a prefeitura, a resposta é sempre a mesma, eles alegam que é servidão, e que servidão a prefeitura não arruma. Aí eles estão usando o respaldo de uma lei que se passar transporte público, ou algum meio de transporte da prefeitura, eles conseguem arrumar. A gente avisa que passa toda quinta-feira, passa a coleta de lixo da prefeitura aqui de manhã, e mesmo assim eles não acatam. Como a gente mora aqui no sítio, tem muitas chacras, muitos sítios, tem mais de 20 chacras, sítios grandes, o correio passa aqui na empresa a fazer coleta para a gente todo dia. A gente vai alegando tudo o que pode, mas eles vão se embasando na lei, na lei, e não dá uma resposta. Fica complicado para a gente, porque agora com a obra na rodovia, o único acesso para quem mora para esse lado do bairro, ou é essa estrada, ou é a 326 do outro lado. Só que a 326, você tem saída, mas você não tem entrada nela. Então, acaba sendo aqui o caminho mais próximo, senão depois a gente tem que pegar uma outra estrada, que é bem mais longe, aumenta bem o tempo de transporte até chegar à cidade, e fica complicado para a gente, porque precisamos de saída. Época de eleição, o político vem aqui e pede voto, passa por essa estrada. O ano passado, a prefeitura até fez manutenção na estrada, eles arrumaram, mas agora eu não estou entendendo por que eles estão tendo tanta resistência em fazer essa manutenção para a gente, que é uma ponte necessária, a gente precisa dela para se locomover, ir até a cidade, enfim, fazer tudo. Vamos mostrar mais um pouquinho da estrada aqui, da ponte. A estrada até que está relativamente conservada, há poucos buracos, agora numa época de chuva, e a ponte, sem essa ponte, é impossível transitar pela estrada, ou com um veículo que tentarem passar pelo córrego, vai atolar, enfim, mesmo o córrego sendo baixo. Salvo engano, as estradas municipais como esta, são sim de responsabilidade do município. Você não sabe quem fez a ponte, né, Bárbara? Não, até cinco anos atrás, ela já tinha caído, tudo. Nós, moradores, fizemos uma vaquinha e acabamos construindo. Então, isso aqui que foi feito aqui, foi a gente que fez. Só que essa ponte, desde que eu me conheço por gente, nasci aqui no bairro, foi a prefeitura que fez, ainda teve uma manutenção há uns 20 anos atrás, foi a prefeitura que fez. Só que nesses últimos anos, é a gente que está se virando mesmo. Ainda tem moradores agora com esse buraco que colocam uns paus no meio para sinalizar, mas à noite, principalmente, é complicado, por ser uma estrada escura, né? Ainda quem tem caminhonete um pouco maior, ainda até consegue passar mais ou menos. Agora, moto, carro baixo, carro menor, realmente está complicado de passar. Ou seja, toda a produção que o pessoal faz aqui no bairro, que vai para a cidade, muita, grande parte dela passa por essa ponte. Sim, a maioria. Nós mesmos, no nosso sítio, nós temos gado. O trato que a gente compra para o gado vem tudo por essa ponte. Essa é a rota que faz. Os caminhões, o trator, tem o proprietário que tem um sítio do lado do nosso e ele mora do outro lado da rodovia e ele passa todo dia de trator aqui para ir no sítio dele com implementos agrícolas. É a única rota e é a mais próxima para a gente usar para chegar até a rodovia. Tá certo, Bárbara. Obrigado, então, pelas informações. A gente finaliza aqui mostrando novamente a ponte que está condenada, praticamente condenada, madeira solta, madeira podre. A gente sabe ver aqui que a ponte já tem uma certa idade. Nós vamos questionar a prefeitura sobre esse problema e ver qual a resposta e qual a solução que eles vão oferecer aqui para os moradores do bairro do Pinhal. Danilo Janine para a Educadora.